Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu irmão Jason era uma criança diferente, mas os meus pais não aceitavam essa realidade. Eles escondiam isso da família e de todos. Os meus pais queriam tratar o Jason como nos tratavam quando éramos criança. Mas o meu irmão tinha as limitações dele. O Jason gostava de brincar sozinho e aos 7 anos ele falava de um jeito que era difícil da gente entender. E tínhamos que ficar tentando adivinhar o que ele queria dizer. E uma certa vez, a mamãe teve uma discussão com a diretora da escola. A dona Isabel disse que o Jason precisava de ajuda profissional especializada. Mas a minha mãe, ela interpretou de forma errada e acabou fazendo um boletim de ocorrência contra a diretora. Porque na cabeça dela, a dona Isabel estava chamando o meu irmão de doente mental. E o assunto sobre a necessidade do Jason era um tabu em nossa casa. E quando ele não conseguia jogar bola direito com os outros garotos, ou se concentrar em assistir a um filme ou a um desenho, e os meus pais o puniam, achando que ele estava sendo desobediente e inquieto. E eu tentei interceder por ele várias vezes, mas os meus pais me mandavam parar de me intrometer, dizendo que eles sabiam o que estavam fazendo. E eu? Eu sofria muito com o jeito que eles tratavam o meu irmão. Enquanto eu me doía, o Jason parecia não ligar, porque o meu irmãozinho estava sempre feliz. Tudo pra ele era festa e motivo de risos. E uma outra vez, a minha mãe foi chamada à escola, porque o meu irmão não conseguia acompanhar as outras crianças no ensino. E após uma avaliação multidisciplinar, ele foi transferido para uma classe especial. E eu não sei como foi a conversa, porque os meus pais não falaram sobre esse assunto perto de nós. E mesmo sem aceitar a ideia de ter um filho com necessidades especiais, eles não tiveram escolha, a não ser lidar com a situação. No entanto, os meus pais evitavam falar o assunto com qualquer pessoa. E quando eu percebi que o Jason não se sentia à vontade, com barulho, festas ou muita gente ao redor, eu quis muito ajudá-lo. E por isso, quando queriam sair ou ir a lugares movimentados, eu dizia que preferia ficar em casa estudando. E assim, eles deixavam o Jason comigo. E nós nos divertíamos bastante. Ele era muito fácil de lidar. Bastava colocar a música que ele gostava e tudo ficava bem. E realmente eu podia estudar. Sabe, eu sempre gostei de ler, de aprender. E os meus pais me chamavam de enxerida, porque eu sempre perguntava as coisas e não aceitavam apenas, é isso mesmo e pronto. Então, os livros foram de grande aliado para mim. E foi por causa do meu irmão que eu comecei a ler revistas de saúde e artigos. Naquela época, não havia tanta informação como hoje. Mesmo assim, eu conseguia entender que o meu irmão precisava de ajuda médica. Um dia, durante o almoço de domingo, finalmente eu decidi enfrentar os meus pais de frente. Eu já estava uma moça e por isso me achei no direito de falar sobre o assunto. Mas toda vez que eu tentava falar, eu me bloqueava e segurava as minhas palavras. Porém, a coragem veio quando a minha mãe mandou o meu irmão se sentar e comer como gente. E aquilo foi demais para mim. E eu liberei o grito que estava entalado na garganta. E fui até rude, mas ela precisava ouvir algumas verdades. Disse aos meus pais que eles estavam se iludindo ao acreditar que o Jason era uma criança como qualquer outra capaz de entender as coisas como eu ou Jefferson. E perguntei até quando iriam continuar acreditando na mentira que contavam para si mesmo. E a minha mãe? A minha mãe me mandou calar a boca e disse que eu estava querendo fazer o meu irmão de louco, de retardado. Mas eu fui firme e disse que loucos eram eles, pois não enxergavam a realidade óbvia. Falei alto, bem alto. O Jason não é uma criança igual as outras. Ele é diferente, poxa. O meu pai só abriu a boca para me ameaçar de me bater, se eu não ficasse quieta. Mas eu estava furiosa até os ossos e disse a ele que aquela seria a única forma de me calar. Mas eu estava cansada daquela situação e afirmei que buscaria ajuda e gritaria para toda a família e amigos que eles estavam sendo omissos e o Jason precisava sim de ajuda. E naquele domingo, durante o almoço, tudo mudou. Os meus pais começaram a discutir e o Jefferson levou o Jason para fora da mesa, pois o barulho das nossas vozes estavam deixando ele nervoso. E não foi fácil chegar a um acordo. Mas como eu não era mais aquela menina que eles podiam mandar ficar quieta e eu ficava, eu insisti para eles, que se abrissem, que eles não fossem tão relutantes e que ter um garoto como meu irmão em casa era uma dádiva. A mamãe chorou e eu senti que aquele choro vinha do fundo da sua alma. E entre lágrimas ela disse que só queria que o Jason fosse igual a nós, mas que não adiantava mais fugir da verdade e viver uma mentira e garantiu que iria buscar ajuda. Os meus pais finalmente criaram coragem e procuraram por ajuda. E passamos o Jason com especialistas. E o pediatra do meu irmão nos encaminhou para o neuropediatra, psicólogo infantil e fonodiólogo. E então começamos a tratar o meu irmão exatamente como ele merecia. E tudo em casa mudou. Os meus pais finalmente conseguiram encarar as dificuldades do Jason de frente e pararam de tentá-lo forçar a ser como as outras crianças. Nessa época o Jason estava com 11 anos, mas parecia um bebê. Além dos especialistas, o meu irmão recebeu um atendimento educacional especializado. E aos poucos ele começou a fazer as coisas por conta própria. Papai e mamãe também receberam apoio e orientação sobre o transtorno dele, além de participarem de grupos de apoio. O Jason foi diagnosticado com retardo mental e depois disso os meus pais mudaram muito. E todos os dias eles diziam que estavam arrependidos e que abriram os olhos a tempo graças a mim. Mas eu não tinha feito nada demais. Eu só prestei atenção nas necessidades dele. O meu irmão viveu até os 20 anos, quando contraiu pneumonia e não resistiu. Os meus pais ficaram devastados, especialmente a minha mãe, que criou uma conexão muito forte com o Jason. A morte dele a afetou profundamente e a minha mãe passou um bom tempo usando o preto e evitando sair de casa. E as raras vezes que participava de alguma festa, ficava chorosa, sentindo-se culpada por se divertir enquanto o filho não estava mais entre nós. Olha, não foi fácil tirar a minha mãe daquele luto, mas a notícia de que o Jefferson seria pai a fez enxergar a vida de uma outra forma, um pouco mais colorida. E quando o Bernardo nasceu, ela insistiu que o bebê era a cara do Jason. E que com o tempo, à medida que ele crescia, ficou cada vez mais parecido com o meu irmão. Hoje, ele é a cópia do tio. Eu me formei em ciências sociais, me casei e tive dois filhos, Renan e Nicolas. Hoje, sou avó de três lindos netos e o meu netinho Samuel foi diagnosticado com transtorno espectroautista. Eu quero finalizar esse meu relato dizendo que na minha família, o autismo não ficou apenas como uma condição, mas sim uma oportunidade de crescer, aprender e amar incondicionalmente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.